Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento, as margens do rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica. Rua interna pavimentada, rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento, as margens do rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079. Construa sua felicidade aqui. TVC Agora, de segunda a sexta, 11 da manhã, as notícias mais importantes da nossa cidade. De maneira simples e direta. E acompanhando pelas redes sociais, você ainda concorre a prêmios incríveis no quadro Show de Prêmios TVC. Apoio, oral sim. Sua referência em plantes dentários, verde flora e garden flora. Floricultura e paisagismo. TVC Agora. Agricultor, aqui tem apoio para o seu agronegócio com plano Safra. Com nosso atendimento próximo e especializado, você pode fazer mais e crescer com a gente. Juntos vamos encontrar as melhores soluções para O custeio do ciclo produtivo das suas atividades agropecuárias Investir e inovar na sua capacidade de produção Ampliar suas atividades e reduzir custos Facilitar a conservação da sua produção para comercializar nas melhores condições de mercado Aprimorar a industrialização dos seus produtos Adquirindo maquinário, infraestrutura, insumos e muito mais Os recursos já estão disponíveis para você aproveitar Conte conosco e faça mais com o plano Safra Fale com o seu gerente Cicred. Gente que coopera, cresce Começa agora pela Cultura FM e TVC HD RCN Negócios com André Milton Bom dia, esse é o nosso RCN Negócios pela Cultura FM e TVC HD Hoje eu recebo o Fernando Martins O Fernando que é empresário Ele é da Holding que hoje administra Alguns nomes como a Cheflera, Cosméticos, Senhor Espeto Restaurante e a Dona Maria Limpeza Fernando, obrigado por ter aceito Obrigado por estar aqui com a gente, ter vindo aí de tão longe para conversar com a gente Obrigado, eu que agradeço, o prazer é todo meu Fernando, Carlos Gardel nasceu na França Mas ele foi bebê para a Argentina Quando a gente vai para Buenos Aires A gente lá nas casas de tango já ouve dizer que ele falava que ele nasceu aos dois anos e meio em Buenos Aires Você nasceu com cinco em Três Lagoas, conta um pouquinho dessa ligação com a cidade Eu sou do interior de São Paulo, eu nasci em Dracena Mas na época o meu pai ele veio para cá porque ele era funcionário público E nós viemos para cá em 81, então eu tinha cinco anos Estou com 44, nasci em 76 E aí com isso me tornei Três Lagoense, eu sei cantar o hino do Mato Grosso do Sul Eu pintava a bandeira Que barato Sei tudo Me considero sou Mato Grossoense, eu voto em Três Lagoas até hoje inclusive Me fala outra coisa O empresário Flávio Augusto, que tem uma grande história de sucesso Ele era um gerente já bem sucedido quando ele vendia cursos de inglês E viu a chance de crescer ainda mais quando ele pensou em mudar um pouquinho o modelo de negócio E aí ele começou com uma escola, chegou a quase 400 escolas quando ele vendeu a WhatsApp para o grupo Abril Para quem não conhece hoje, o Flávio Augusto é a terceira maior fortuna entre brasileiros abaixo de 50 anos Empreendendo, não herdeiros, ele é dono do Orlando City hoje E ele conta que ele acreditava tanto na ideia dele, a gente não aconselha Mas que ele começou o negócio dele com um cheque especial pegando 20 mil reais Você trilhou um caminho parecido quando você ficou sem seu fusca para fazer a sua ideia vingar É mais ou menos isso? É mais ou menos isso Tem um ditado que diz assim, que uma ideia que não é colocada em prática Ela é só uma commodities A commodities, se você não processa ela, ela não serve para nada Então, é a mesma coisa Você tendo a ideia, as coisas acontecem Não importa Essa coisa, ah, mas eu não tenho dinheiro, não tenho capital Se você tem uma ideia e você quer executar, as coisas acontecem com certeza O Silvio Santos, ele fala que a gente deve acreditar na nossa intuição E aí várias histórias de vários empresários começam com uma primeira grande ideia criativa O que a gente chama de insight Me fala um pouquinho, quando você saiu para Três Lagoas, você foi trabalhar E aí você, na questão da escola, você começou a trabalhar, a dar aulas, não é isso? Isso Eu saí de Três Lagoas, eu me formei em 98, na UFMS aqui mesmo Sou da quarta turma de administração da Federal Fiz uma pós aqui também, também na UFMS em 99 Em 2000, saí de Três Lagoas para trabalhar numa empresa da minha família Um tio meu, enfim Junto com o meu primo E é uma empresa que eles têm filial em Santos, São Paulo e Campinas E eu ficava em Campinas E com isso eu acabei entrando no mestrado em Campinas lá No mestrado na Unicamp E então fiquei durante o ano de 2000 em Campinas E em 2001, quando eu já estava para terminar Apareceu a oportunidade de eu dar aula em Chapecó, Santa Catarina Aula numa faculdade, foi onde eu fui para lá Então eu dava aula à noite no curso de administração E durante o dia eu dava aula numa escolinha de cursos profissionalizantes E aí era curso de informática E eu comecei a ensinar as pessoas a fazerem Por exemplo, ele vai aprender Excel Então por que não aprender a calcular folha de pagamento no Excel Ele está aprendendo a calcular horas extras Aprender a calcular décimo terceiro, essas coisas Eu vou ensinar o Word, por exemplo Então por que não aprender a fazer um orçamento Uma cotação, uma carta de apresentação Ou um currículo no Word E aí eu comecei a implantar o curso de secretariado administrativo nessa escola E encheu de aluno, encheu de aluno, lotou de aluno Eu pensei, poxa, vou pegar isso para mim E foi quando em 2013 eu montei uma escola de cursos profissionalizantes Na época chamava Pet Cursos Hoje ela se chama Jumper, ainda existe E aí foi um sucesso tão grande que eu parei de dar aula na faculdade E fiquei mais focado nisso Esse foi o algo a mais também Que a gente estava fazendo o paralelo com o Flávio Augusto Você viu um algo a mais ali Você podia mudar o modelo E ali você viu que isso era um negócio bom Foi, foi, não tinha dinheiro Eu tinha um Fusca mesmo que eu vendi Vendi fiado, mas deu tudo certo, acabou pagando Na época o meu cunhado Que foi um dos responsáveis O esposo da minha irmã Para me levar para Chapecó na época Me ajudou bastante Meu cunhado me emprestou na época mil reais Aí eu consegui mais cinco mil do banco Mais não sei o que E fui pegando Juntei uma grana Que era pouco também Era até menos do que vinte mil E juntei e montei a primeira escola Comprei os computadores fiados Assim, as coisas foram Estava com o cheque especial estourado Enfim, a coisa foi bem difícil no começo Mas deu certo Deu certo assim Foi, foi, deu certo muito rápido Não sei se pela determinação A ideia também era muito boa Era uma escola diferente na época Era uma ideia diferente Até hoje a Jumper Que é a antiga PetCursos Ela também inova Ela também está sempre trazendo inovações E na época foi muito Mudou bastante, né O mercado na época A gente conseguiu, por exemplo Nosso principal concorrente na época Era a Microlins Em termos nacionais E nós conseguimos implantar Nós criamos a possibilidade Da pessoa ter uma escola Até porque se tornou franquia depois Investindo 20% do que investiria Por exemplo, na Microlins Que era o grande concorrente nosso na época Isso revolucionou Em 2005 nós nos tornamos franquia Já estávamos com cinco unidades Nisso o meu cunhado Que me prestou dinheiro Para montar a PetCursos Ele acabou se tornando sócio E eu até brinco com ele até hoje Ele se tornou sócio Para pagar a dívida Que ele fez para mim, né Então ele mesmo pagou o dinheiro Que ele me emprestou depois Outra coisa bacana Que eu pude ver É que além da ideia Da questão da PetCursos De você agregar algo Um conteúdo prático para a pessoa Você também teve a ideia De um modelo Onde o aluno podia entrar Em qualquer momento do ano Não é isso? Isso Foi um diferencial também Qualquer momento do curso Nós dividimos o curso em fases Nós criamos esse modelo Hoje muitas escolas fazem Mas na época fomos Nós criamos Um curso, por exemplo De seis meses É aula uma vez por semana A aula uma vez por semana Quatro aulas por mês Por seis meses Seriam 24 aulas Então nós dividimos os cursos Em aulas A aula de hoje É diferente da aula da semana que vem Então o aluno Ele entrava no curso em andamento Por exemplo Ele poderia entrar na aula oito Depois ele ia estudar Da oito a vinte e quatro Depois ele voltava Da um até a sete Então quando chegasse na sete Ele estaria formado Com isso não precisava Montar uma nova sala de aula Não precisava Montar novas turmas Porque está entrando Dois, três alunos novos Então Você começava Por exemplo Uma turma com três, quatro alunos Depois de três meses Tinha trinta alunos na sala Os alunos iam entrando No curso em andamento Isso revolucionou na época E foi um dos fatores Assim que fez a PET Se tornar um sucesso Fernando Então assim Você saiu de três alunos No momento em que a cidade Ainda estava patinando Estava devagar Você foi tentar a vida fora Começou a dar aula E aí apareceu Esse negócio paralelo Que deu tão certo Que você imagina Que até que parou De dar aula Naquele momento Não, parei Parei Porque eu estava ganhando mais No meu negócio Do que na faculdade Então Eu dava aula na faculdade À noite Eu tive que parar de dar aula Para poder investir no meu negócio Porque era muito mais rentável E aonde a PET Curso chegou? Onde ela Qual que foi o máximo dela? Na época Em 2008 Nós chegamos a 130 unidades Nós fomos uma da Nós fomos a primeira rede de franquias A primeira franqueadora Do oeste de Santa Catarina Na época Nós até recebemos um troféu Do então Tinha um troféu lá em Chapecó Que se chama Arduino Galina Que ele é entregue Para as empresas destaques Então nós recebemos Esse troféu na época Foi muito legal E É tipo um troféu empreendedor Assim que tem Na oeste de Santa Catarina Porque nós fomos A primeira empresa Franqueadora do oeste Em 2005 Quando nós nos tornamos Franqueadora A BF tinha cerca de 400 redes Franqueadoras no Brasil Hoje tem Em torno de 3 mil Não se falava tanto Em franquias Não, era difícil Você conseguir um advogado Para fazer um contrato Para fazer uma circular de oferta Para fazer Para formatar uma empresa Para formatar uma franquia Era muito difícil Você não conseguia funcionário Para vender franquia Você Você falava em franquia As pessoas pensavam Só em McDonald's Sabe As pessoas não tinham Muita noção Do que é franquia Hoje graças a Deus Franquia está bem Está bem forte no Brasil Hoje Tanto que a feira da BF De São Paulo Ela é Se não me engano Ou é a primeira Ou a segunda maior do mundo Ou é a primeira Ou é a segunda Eu não tenho certeza Mas assim O Brasil está muito avançado Em termos de franquia Mais avançado Do que países da Europa Então Ou a gente está maior Que os Estados Unidos A nossa feira Ou é a primeira Ou a segunda Bom Então O teu negócio Você acabou vendendo O teu negócio Para o teu sócio E aí você resolveu Respirar um pouco Melhorar a qualidade de vida E acabou Você acabava de sair De um negócio Que você tinha 280 franqueados Mais ou menos Sim E aí você mudou Com a família Para Maringá Ficava no meio do caminho Entre a tua cidade Que é Terezagoas E a da sua esposa E calor Maringá é calor E uma cidade quente E aí você foi empreender novamente Aí em negócios menores Já não era mais franquia Como é que foi esse momento Como é que foi essa mudança Como foi isso Assim Depois que nós saímos do Chapecó Eu acabei indo Nós mudamos para Curitiba Por causa da logística E foi lá que eu acabei vendendo A Pet Enfim Ela está até hoje em Curitiba E nos mudamos para Chapecó Para Maringá Minha mulher Ela queria continuar no sul Eu também queria continuar no sul Mas queria que fosse uma cidade calor Maringá é mais perto De Três Lagoas também São 400 quilômetros É rapidinho para ver Eu saí de lá hoje cedo E E aí nos mudamos para lá Quando eu vendi a Pet Eu tinha certeza de uma coisa Que eu não queria mais mexer com franquia Eu não queria mais trabalhar com franquia Então Eu tentei outros negócios E aí eu tentei um plano de saúde Em Campo Morão Me ferrei Me ferrei Pode falar, né? Pode Pode falar Horário pode Aí eu montei uma loja de roupa também Também me ferrei Montei uma transportadora de frete Pequeno também Me ferrei E quando você monta uma empresa E essa empresa dá certo E depois você acha que você é o superman Que tudo que você vai fazer vai dar certo Até que você começa a se dar mal E aí você pensa Poxa, peraí Eu não sou tudo isso que eu imaginava que eu fosse Porque você acha que você Está em uma autoconfiança tão grande Tudo vai dar certo Aí você começa Aí você fala Opa, peraí Será que eu vou ter que voltar a trabalhar? Porque até então eu era empreendedor Empreendedor não trabalha Enfim, então Será que eu vou ter que voltar a trabalhar? E aí vou ter que arrumar um emprego? Enfim E aí comecei até a procurar emprego Arrumei um emprego na época Na Unicesumar A Unicesumar é lá de Maringá Cheguei a arrumar esse emprego E eu lembro que eu estava em casa Eu falei com a minha mulher Eu falei Não, eu não vou Não vou trabalhar no Unicesumar Eu não posso Eu tenho que dar certo Eu vou ter que montar outro negócio Eu vou voltar a estudar E aí voltei a estudar franquia Me inscrevi num curso de especialização Em franquia em São Paulo Na Franchise College Do Marcos Rizzo E através da Franchise College Eu consegui também Uma vaga para um MBA Nos Estados Unidos Em Fort Lauderdale Era um MBA assim curto Mas era aula de manhã E à tarde De manhã à tarde De manhã à tarde E todos os dias você Conhecia alguma empresa Então você Tinha aula de manhã E visitava uma empresa à tarde Eu tinha aula à tarde E visitava uma empresa de manhã Era conforme a disponibilidade Da empresa em estar atendendo E foi lá que eu conheci Lavanderia Conheci hotel Conheci várias coisas Você teve vários insights Sim, vários A gente vai falar disso Antes disso Eu notei que você Acabou girando a chave Meio rápido Você percebeu talvez Que cada um desses negócios O dia não chegar Onde você queria Não estava dando O resultado que você queria E você não ficou ali Patinando A maioria dos empresários Acaba demorando muito Para sair de um negócio Ou de uma situação Não é questão de desistir Mas é questão de ver Que talvez aquilo Não deu certo Por que isso acontece Eu tenho um amigo meu Aqui de Três Lagoas O Edenilson Que uma vez ele falou Uma coisa para mim Até a gente conversava muito A gente conversa muito Até hoje Enfim E eu falando para ele Pô, está difícil Está embaçado e tal Eu estou desanimado Na época do plano de saúde Que eu tinha montado Aí ele falou para mim Ele falou Ferpa Meu apelido aqui em Três Lagoas Era Ferpa Ele falou Ferpa Não adianta bater em ferro frio Então se viu Que não vai virar Sai fora Não perde tempo com isso Porque Essa coisa de você Montar uma empresa Pô, eu gastei tanto Fico tentando recuperar O prejuízo Pode só piorar a situação Se você tem um outro objetivo Se você já está Com outro objetivo Investe nesse objetivo Que você tem Porque o tempo que você fica Ali batendo naquele ferro frio Você está Você está perdendo muito mais dinheiro Do que tentar recuperar Então Ah, eu encaro assim Que eu perdi dinheiro Eu perdi dinheiro Eu investi Chegou a perder Não, perdi bastante dinheiro Só o plano de saúde Eu gastei muita grana Imagina Eu montei uma clínica na época Clínica com equipamento Com tudo Pedi muito dinheiro Mas eu não penso assim Hoje, sabe Porque Eu precisava disso Para chegar onde estou Eu acho que são as etapas Você tem que passar por aquilo Para poder superar Para poder amadurecer mais Para poder aprender Para ver que você é um superman Mas tem kriptonita Que pode te derrubar Então não é uma coisa assim Que tudo que você faz dá certo Então eu estou mais cauteloso Não muito Mas estou um pouco mais cauteloso hoje O empresário provavelmente Ele fica preso Naquilo que ele gastou E ele fica até recuperar E um dia eu vou recuperar Um dia E aí acaba A bola de neve fica grande É, e muitas vezes Oportunidades passam E ele está muito preocupado Em tentar recuperar O que perdeu E ele perde Ele deixa passar Outras oportunidades Todo empresário de sucesso Ele chegou ao sucesso Depois de ter se dado mal A linha que separa O sucesso do fracasso Ela é muito tênue E você tem que ter Essa sensibilidade Para identificar O momento onde você tem que parar E tem que começar de novo Ou até mesmo Se recuperar Eu não estou dizendo Que a empresa começou A dar errado Você tem que desistir dela logo Não Mas você tem que ter Essa sensibilidade Para identificar Em que momento Você tem que insistir E dar a volta por cima Em que momento Você tem que desistir E partir para outra Tem um ditado Que diz que a deusa Da oportunidade Ela é careca Na frente E cabeluda atrás Aliás Ela é careca atrás E cabeluda na frente Então você tem que pegar Quando ela está passando Então muitas vezes Ela passa E a pessoa não pega E aquela coisa Do cavalo passar selado E a pessoa não aproveita A oportunidade Porque fica muito preso A coisas pequenas A coisas que O tempo que você está perdendo É muito mais importante Bom Você comentou Dessa sua passagem Pelos Estados Unidos Ela te deu aí Um momento criativo Interessante Beto Depois do intervalo Nós vamos falar Sobre essa passagem Do Fernando Pelos Estados Unidos Como é que mudou A vida dele Beleza e bem-estar Caminham juntos Plasti Clínica Três Lagoas Clínica de cirurgia Plástica Reparadora E estética O lugar ideal Para fazer sua plástica Com ampla estrutura Atendimento personalizado E centro cirúrgico próprio Equipe multidisciplinar Em ambiente seguro E confortável Agende sua avaliação Fone Três cinco dois um Três quatro nove meia Ou nove nove oito três dois Sete três cinco quatro Rua Paranaíba Dois mil quinhentos e cinquenta e quatro Jardim Primaveril Um lugar para você aproveitar Os bons momentos da vida Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú Lotes de ranchos A partir de trezentos e sessenta e um metros quadrados A dez minutos do shopping Pronto para construir Iluminação pública e rede elétrica Rua interna pavimentada Rede de água individualizada por lote Dom Jaime Loteamento As margens do Rio Sucuriú Informações direto com o proprietário No WhatsApp Meia sete nove oito um cinco dois Cinco zero sete nove Construa sua felicidade aqui Começou a promoção Todo mundo pode investir e ganhar do Cicred Invista a partir de cem reais e concorra a um smartphone por semana Notebooks Uma caminhonete zerinho E há milhares de prêmios instantâneos Fale com a gente E poupe pelo aplicativo do Cicred Estamos de volta com o nosso RCN Negócios Recebendo o Fernando Martins Com uma história de empreendedorismo muito interessante Fernando Como você falou Você em determinado momento da sua vida Foi passar uma temporada nos Estados Unidos Fazer um MBA E voltou motivado Cheio de ideias Foi ali o início Talvez o seu segundo grande momento A gente falou da Pet Curso já Na sua trajetória profissional Eu achei uma A gente bateu um papo Uma frase muito interessante Que você falou Que eu anotei aqui Que na vida Você não pode fazer o que você gosta Na vida você tem que fazer o que você é bom Você voltou a trabalhar então com franquias Então eu quero que você fale de novo pra nós Essa sua passagem pros Estados Unidos E como é que nasceu a Lave Leva E onde ela chegou É exatamente isso Eu sempre falo Que se todo mundo fizer o que gosta O mundo vira uma bosta Então fica sem graça Todo mundo vai querer ser jogador de futebol Todo mundo vai querer ser cantor sertanejo Todo mundo vai querer ser atriz Bailarina Enfim Então você tem que ir descobrindo o que você é bom E depois que você descobre que você é bom naquilo Você passa a gostar daquilo Esse é o meu conselho Enfim E aconteceu comigo Eu tava cansado de franquia Eu não queria mais mexer com franqueado Eu queria ter paz na minha vida E de repente Eu descobri que eu sou bom nisso Eu devo ser Porque eu tô na minha sexta rede hoje E todas elas são nacionais Ou eu sou o primeiro Ou sou o segundo Ou o terceiro do Brasil Em número Em tamanho E acabou dando certo Então é isso Quando eu voltei Eu voltei de lá Eu voltei com a ideia de montar um hotel Eu montei um hotel de container Que é aqui em Traslagos O Eco Box Ele é 100% feito de container Foi o primeiro hotel de container do Brasil Eu não sei se ainda é o único Hoje ele tá arrendado E eu tava com a ideia de montar uma lavanderia Mas uma lavanderia que fosse diferente Que é uma coisa muito comum lá nos Estados Unidos E até então no Brasil Não era tão comum Antes da lava e leva Não era tão comum Lavanderia era sinônimo de coisas De gente rica É só rica que lava Cessa é difícil, né? É Ou quando você viaja Você precisa de uma lavanderia Não é uma coisa assim do dia a dia E eu ia montar em Maringá a lavanderia O meu irmão falou Fernando, monta em Traslagoas Porque se a lavanderia não der certo Você vai usar ela Vai ter que usar ela pro hotel Você vai precisar lavar o enxoval do hotel E eu montei ela aqui em Traslagoas Tem até hoje Eu me sinto muito orgulhoso dela E quatro anos depois A lava e leva Se tornou a maior rede de lavanderias do Brasil Em número de unidades Não em faturamento Mas em número de unidades Nós ultrapassamos uma Uma marca francesa Que tem por aí Então nós nos tornamos a maior E aí em 2018 Foi quando Eu recebi uma proposta De um grupo espanhol Pra estar comprando A lava e leva Eu vendi Foi uma proposta assim Recusável Na época a lava e leva Ela chegou a ser disputada Por esse grupo espanhol E por uma empresa muito forte Líder Líder nacional Em sabão impóvel Sabão A Unilever Eu vou falar A Unilever Eu tive na Unilever Então estavam as duas disputando Pra comprar a lava e leva E o que você julga Que era o diferencial Do teu negócio O que fez a diferença Pra que ela chegasse Onde ela chegou A lava e leva Democratizou a lavanderia No Brasil Então as famílias Que nunca tinham lavado roupa Em lavanderia Passaram a lavar Porque são planos mensais Você paga por mês E as pessoas começavam A fazer conta Poxa, compensa Eu lavar roupa Na lava e leva Do que em casa Eu economizo energia Economizo água Economizo material Eu tenho uma roupa lavada De forma profissional Então é isso E pras famílias Assim que Foi bem numa época Que veio aquele Aquela lei Da empregada doméstica Que começou a ficar difícil Você contratar Uma empregada doméstica Então muitas famílias Passaram a usar Diarista E aí a lava e leva Ela veio pra complementar Esse trabalho da diarista Então foi muito Eu peguei um momento Assim um boom O detalhe é assim Eu não aprendi a lavar roupa Nesse tempo todo Não sei lavar roupa ainda Mas com a lava e leva Você não precisava Também Tava bom Ô Fernando Bom Você disse Já que você Então realizou Uma venda Bem importante Bem interessante Fruto aí De toda essa sua ideia E esse trabalho Mas eu começo Dizendo que O mercado de cosméticos É o segundo O cosmético em si É o segundo produto Mais vendido do planeta O primeiro é o café O primeiro que você me falou Eu vi que o Brasil É o quarto maior mercado De beleza e cuidados Pessoais do mundo E o mercado de estética Cresceu quase 600% Em 5 anos Eu fui atrás Pra saber Tava curioso Por que que o seu Primeiro negócio Pra colocar dinheiro Quando você vendeu Esse grande negócio Foi esse de cosmético Né Por que que a Shefflera Em apenas 2 anos Passou Pra mais ou menos 100 unidades Aí É Bom Eu sou daqueles que Cosmético Eu uso só Shampoo e sabonete Né E perfume também Agora eu uso Não Perfume eu sempre usei Então eu sou totalmente Ogro pra cosmético Nunca passei um creme Nada E o pior Que a Shefflera Não só é cosmético Como é estética também É estética Então tem serviço de estética E a ideia da Shefflera Foi justamente por isso Por ser um mercado Assim que Que eu assistindo Aquele programa O Sócio No History É Tem uma Um dos episódios O Marcos Lemones Ele comprou Uma empresa de cosmético Especializada em cabelo afro E ele falou Que o mercado de cosmético É o segundo maior Do mundo É o segundo produto Que mais vende Depois do café E eu pensei Poxa Vou investir nisso Mas como criar Um mercado de cosmético Como Como que eu vou fazer isso Porque Você compra um perfume Hoje Um produto De uma marca E o que garante Que você vai comprar O mês que vem de novo Foi onde nós colocamos A clínica de estética junto Então Poxa Toda loja tem uma clínica de estética Eu fecho pacotes de estética E parte do valor pago No pacote de estética Retirem produto da loja Poxa E isso arrebentou também Foi um sucesso A Sheffler É especializada Os produtos Nós temos perfumaria Tem parte de ambiente Também Tem a parte De De nutracêuticos São os nutricosméticos São aqueles cosméticos Que você ingere Colágeno Ácido hialurônico Tudo isso Coenzima Q10 Enfim E temos também A parte de Dermocosméticos Que é o forte Da Sheffler Que são aqueles cosméticos Que tiram Cuga Tiram mancha Anti-envelhecimento Anti-estria Redução de medidas E junto com os procedimentos São realmente Produtos muito bons São produtos Profissionais E fez um sucesso Estrondoso Nós chegamos No primeiro ano A 115 lojas Encerramos o ano De 2018 Entramos em 2019 Aliás Eu inaugurei a Sheffler Em 2019 Entramos 2020 Com 115 unidades Em um ano Aí veio a pandemia Atrapalhou um pouco Nós fechamos algumas lojas Enfim Porque Enfim Ninguém trabalha fechado Dinheiro não dá em árvore Enfim A gente vai falar da pandemia Agora De qualquer maneira Então foi Você chegou Passou de 100 unidades Em pouco mais de um ano Só Sim Pouco mais de um ano Foi muito rápido Foi um crescimento Muito rápido Três Lagoas ainda não tem Uma Sheffler Então Tá na hora Tá na hora Aqui Fernando Você também É sócio De um dos maiores Lutadores brasileiros De UFC O Maurício Shogun Sim E já foi campeão mundial Inclusive Sim Vocês são donos Do Sr. Espeto Sim Que é um outro negócio Também teu Junto com o Maurício E aí também Eu vi você dizendo Que tubarão Nada com tubarão E né E sardinha Nada com sardinha E sardinha Nada com sardinha Como é que se deu O encontro Desses dois tubarões E por que Que o Sr. Espeto Que não saia De poucas unidades Também na sua mão Passou de 50 unidades Eu Bom Eu conheci o Maurício A esposa dele É maringaense Então ele É de Curitiba Mas ele foi morar Em Maringá Em 2013 Um ano depois Que eu fui Eu conhecia ele Mas ele não me conhecia Eu sou fã dele Desde quando ele lutava No Pride Tanto dele Como do irmão dele O Murilo Ninja E coincidiu Que eu fui cortar o cabelo Num barbeiro Que ele corta Que ele corta lá também E acabei conhecendo ele Chamei ele pra ser Garoto propaganda Na época da Lave Leva E acabamos ficando Muito amigo Amigo pessoal E ficamos amigo mesmo Assim amigo A família Enfim Os filhos É todo mundo amigo E O Maurício Chogun Ele é campeão do Pride Campeão do UFC E Hall da Fama Nenhum lutador no mundo Tem esses três títulos Então ele é o maior Vencedor da história Do MMA Mundial Isso não é Não é qualquer coisa não Ele é Ele é forte mesmo Ele luta agora Dia 21 Sábado que vem Em Las Vegas Contra o Paul Craig Que é um sueco lá Falei com ele ontem Porque Eu não ia ver ele mais Ele vai viajar amanhã Ele tá indo amanhã Pra Las Vegas Aí desejei boa sorte Enfim ele tá bem motivado Pra luta Perdeu peso Tá tudo tranquilo Tá felizão Então sábado Vamos torcer por ele E aí Aconteceu que Eu conhecia Com relação a Senhor Espeto Eu conhecia o ex-dono Da Senhor Espeto Eu sempre O Marcos Que eu sempre o via Nas feiras da BF E tal E eu sempre falava pra ele Marcos Essa empresa é muito legal Mas eu acho ela meio cara Por que você não cria Um modelo mais barato Mais acessível Pra gente concorrer Com todos esses espetinhos Sabe De esquina Que fica De porta de açougue Fazer uma coisa legal Assim Mais acessível O foco Era shopping Eram lojas de shopping Só né E sei lá Parece que ele não me ouvia muito E quando foi o ano passado Em 2019 Ele me ligou Perguntando se eu queria Comprar a franqueadora Ele me deu um preço O preço tava muito puxado Eu acabei não querendo E quando foi uma tarde Num sábado Eu tava na casa do Maurício No apartamento dele A gente tava assando Uma carne lá na sacada O Marcos me ligou E falou Fernando Eu faço por tanto a empresa Eu falei Poxa Esse valor Acho que já é interessante E o Maurício Ouviu a conversa Ele falou O que foi Fernando Eu falei Aquele amigo meu Que tá querendo vender Uma marca Uma franqueadora Assim 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 Ele baixou o preço Pra tanto Ele falou Vamos comprar Vamos comprar E aí Eu paguei metade Ele pagou metade E a senhora Espeto Em um ano Ela pulou De 6 unidades Pra 56 unidades Hoje nós somos A maior rede de espetinho De restaurante de espetinho Do Brasil Nós passamos Todos os outros Que maravilha Que maravilha Em pouco tempo também Um ano Em pouco tempo Em pouco tempo Bom Em algumas das entrevistas aqui Se não me engano Foi com o Igor Tá Quando a gente falou De tecnologia Nós falamos Da busca De faturamento Recorrente Pelas empresas De tecnologia Então é um valor Mensal Pra ouvir música É um valor Mensal Pra assistir filme É um valor Mensal Pra ter espaço Na nuvem É o que a gente chama De receita recorrente Tá Sim É errado eu dizer Que nos modelos Que eu pude ver E você relatou Aqui pra nós Que você criou Você acaba gerando Essa ideia De receita recorrente Além disso Você também criou modelos Com valores relativamente Baixos de investimento Pra se começar uma franquia Com relação ao que se cobra No mercado aí De franquias São os principais elementos São os principais elementos Pra aqueles que apostam Em você Fernando Sim Eu penso que É melhor você ganhar 1% de 100 Do que ganhar 100% de 1 Então você ganha Um pouquinho de vários Eu penso que Esse é É É mais interessante E eu acho que franquia Muitas franquias no Brasil Eles pensam sempre No franqueador Quando se cria uma franquia No Brasil Pensam no franqueador Aí cola com aquelas taxas De adesão Caríssima Sabe Modelo de negócio caro Que amarra o franqueado Que deixa o franqueado Escravo do negócio E todas as franquias Que eu tenho A Senhor Espeto É uma que eu comprei Que eu não criei ela Mas eu fiz essa alteração também Eu procuro dar liberdade Para o franqueado Baixo custo A franquia tem que ser um negócio Tem que ser uma oportunidade Para ele Tem que ser uma oportunidade É Lógico Tem contrato Que segura o franqueado Mas a melhor forma De você segurar alguém Não é só com contrato Com cláusula É Judicial Nada A melhor forma É você ser a melhor opção Então Você oferecer a melhor opção Para o franqueado Ele vai ficar com você Ele vai estar junto com você E ele vai vender para você É A maioria das franquias Que eu vendo São porque os meus Franqueados vendem para a gente Eles vendem É É o franqueado compra O irmão dele compra Um tio compra Sabe Um parente Um amigo De faculdade Enfim Então Eu acho que isso é importante Isso é importante A pessoa tem que sentir benefício Ela sente Que ali ela tem vantagem Por isso que ela continua Com certeza Bom Setor Vinha em franco crescimento Né Beto Coloca para nós A foto 1 Vinha em um crescimento grande Em 2019 Quando eu falo setor O setor de franquias Como um todo Ali a gente vê O Fernando Que estava aí Um crescimento Aproximadamente De 5% Principalmente ali De 2018 Para 2019 Pode passar Beto E obviamente E obviamente Que a pandemia A pandemia Atingiu Em cheio Né Todo o setor E nós tivemos aí Comparando o segundo trimestre De 2019 Com o segundo trimestre De 2020 Nós tivemos Um recuo aí De praticamente 35% No faturamento De todos os negócios Ligados à franquia Né Mas a gente já vê Pode passar também Beto Uma recuperação Né A gente pega ali Comparando abril De um ano Com o outro Maio Junho Julho Essa recuperação Já vem acontecendo E de maneira Bastante acentuada Né Resume pra nós Fernando Como é que foi Esse momento Pra vocês Que foi uma novidade Pro mundo inteiro Pra você também Um outro obstáculo Um outro desafio Nessa Nesse ciclo de aprendizados Que você falou Que a gente tem Né Como é que foi isso tudo Como é que foi isso aí Ah Foi Foi Muito dramático Assim Foi um Eu nunca imaginei Passar por isso Você ter tua empresa Fechada Por causa de uma decisão Política Por causa de um prefeito Que mandou você fechar É Como se você fosse Um criminoso Sabe Alguém que tá cometendo Um crime Trabalhar E cometer Eu tô Eu sou criminoso Porque eu tô trabalhando Então Eu Impedido de entrar Na minha própria empresa Então Foi difícil Nós perdemos algumas lojas A cheflera foi a que mais sofreu Porque Por causa da estética Estética A esteticista Toca na cliente Na paciente E as pessoas Não se tocam mais Então Como que eu vou Eu vou num lugar Onde a pessoa vai me tocar Se ela me tocar Ela vai me matar Eu vou morrer Tá louco A esteticista me toca Eu morro Então era isso que passava Na cabeça das pessoas Então nós perdemos Muitas lojas Muitas lojas Mas nós recuperamos Recuperamos Voltamos Forte mesmo Sentimos assim As pessoas Dispostas A querer voltar A trabalhar A querer empreender Sabe Eu penso Uma coisa que eu até converso Com o Maurício Com o Maurício Chogun O Brasil Ele nunca passou Por um momento Assim Sempre você vê Por exemplo Países da Europa Os Estados Unidos O país da Europa O próprio Japão Também No Oriente Eles já passaram Por guerras Por dificuldades E eles voltam Mais forte Por isso que você vê Que as vezes Eles são um pouco Mais Evoluídos Nesse sentido Assim Em termos culturais E o Brasil Nunca passou Por nenhum problema Desse A gente sempre foi Um país Muito de paz Muito Então eu penso Que esse momento Agora Com essa pandemia Enfim Independente De como aconteceu Ela Tá fortalecendo Mais o comércio Tá fortalecendo Mais as relações O pessoal Tá valorizando Mais o empresário O empreendedor Porque muita gente Perdeu o emprego Porque a empresa Fechou Muita gente Ficou sem Poder comprar nada Porque o comércio Tava fechado Então eu sinto Que as pessoas O próprio cliente Tá mais solidário Ele tá mais Ele tá Poxa Você é empreendedor Você tá montando um negócio Eu tô aqui pra te ajudar Tô aqui pra te dar Essa força Eu sinto que Hoje o empresário O empreendedor O empresário No Brasil Ele já não tem Mais aquela coisa De o lado mal Da força Sabe Não Ele é o lado bom Ele passou a ser o lado bom O lado que paga imposto Que gera emprego Que dá oportunidade Para as pessoas O pessoal tá enxergando mais Tá enxergando mais E eu penso que O Brasil vai voltar Tá voltando já melhor Eu tô muito otimista Com relação a isso E vai voltar melhor E isso vai Vai refletir em resultados Já tá melhorando Como a gente viu no gráfico E assim 2021 Nós vamos explodir Eu tenho certeza Eu tô muito Muito motivado Isso é boa, Fernando Fernando, agora me fala uma coisa A gente ouve falar Que no setor de franquias O momento de pandemia Ele variou muito Entre a relação franqueado E franqueador, né E vocês tiveram um olhar Diferente também, né Junto com os seus franqueados Sim, sim, sim Foi muito dramático Porque eu como franqueador Eu observia tudo, né Então eu recebia assim Ligações De franqueados chorando Eu tive um franqueado Que ele falou pra mim Um da senhora Espeto Ele falou pra mim Ele falou Fernando, eu tenho dinheiro Pra comer até sábado Com a minha família Porque restaurante é giro É giro diário Então ele tem aquele giro diário Capital de giro diário Que ele precisa Comprar as coisas E vai pagando as contas de casa Aí de repente Você é proibido de trabalhar Você fica 10, 15, 20 dias Um mês Dois meses Três meses Então fechado No Maringá nós ficamos 120 dias Então, e aí? E aí? E aí? Como é que você faz? Não tem de onde tirar mais dinheiro Ele falou Olha, eu tenho dinheiro Pra comer até sábado Então foi muito triste Foi muito triste Na época nós isentamos Todas as franquias de royalties Eu ofereci a oportunidade Pra alguns Se quisessem rescindir o contrato Sem nenhum custo Assim, a maioria Continuou comigo Alguns que chegaram a rescindir Voltaram Você traduz muito Aquilo que você falou De você enxergar Que alguns Pensam só no franqueador Você tem um modelo Onde também há esse equilíbrio Tem que ser isso aí Bom, você falou De uma questão importante Que é capital de giro 80% das empresas Segundo o Sebrae Eles acabam fechando Talvez por conta De momentos assim Eles não terem capital de giro Se mostrou mais ainda Importante nesse momento Sim, mais importante Até eu acabei Me desviando um pouco Da pergunta que você fez Sobre o faturamento recorrente O faturamento recorrente Ele é importante Por isso mesmo Porque ele faz com que você Diminua a necessidade Do capital de giro E o capital de giro é isso Ele é importante Porque você mantém a empresa Com ele E eu acho que até Essa cultura do empresário brasileiro Pensar no capital de giro Acho que já veio também Já amadureceu com a pandemia Nós evoluímos aí Vários anos Em termos de tecnologia Então isso foi muito bom A tecnologia é sempre bom A parte de aplicativo E tudo mais Nós evoluímos também Isso voltado para a folha de pagamento Sim De repente você fazia ele de novo De repente você fazia ele de novo Voltar para a aula Para fazer um Excel E que reverte parte Tem lojas que revertem 100% Do valor em produtos Tem lojas que revertem 50% Imagina você faz um pacote de estética Lá de 200 reais por mês Três vezes E aí todo esse valor Que você pagou na estética Você retira em produto Tem loja que é 50% Depende da promoção Depende do pacote Depende da unidade Eu tenho também Uma rede de franquias de limpeza Que é a Dona Maria Limpeza Também Que então nós estamos lá Na nossa holding Que é a FA Holding FA de Fernando Antônio Tinha que dar um nome E então nós temos três marcas É a Sheflera A Senhor Espeto E a Dona Maria Limpeza Fernando Hoje a sua holding Tem 185 franqueados É Juntando as três marcas Juntando as três marcas São quase Pela conta que você fez comigo Quase 800 pessoas Atuando diretamente Nesses negócios Contando funcionários Familiares e tal O seu escritório Tem uma estrutura própria Para administrar tudo isso E com certeza Por tudo que você já relatou Você nem precisava Talvez estar mais trabalhando Você atingiu aquilo Que todo mundo quer atingir Mas aonde você quer chegar O que mais te motiva hoje Fernando Eu sempre falo Que Que assim Eu já cheguei além Daquilo que eu esperava Para a minha vida Mas Hoje Eu trabalho nisso Eu gosto disso Eu gosto Então Trabalhar Ir para o escritório Me faz muito bem Na pandemia Eu quase fiquei louco Porque Por mais que você Trabalhe em casa Mas está lá na empresa É legal Nosso escritório Nós temos Toda uma estrutura Para estar oferecendo Todo suporte Para todas as redes Nós temos Arquiteto próprio Nós temos O setor jurídico nosso É próprio O setor de marketing O setor de mídias sociais Então nós temos Todos esses profissionais Que oferecem suporte Para os franqueados E Eu pretendo Eu sempre falo Quando eu Montei a Sheflera Eu falei que eu não queria Outra Outra marca Eu só queria me dedicar a ela De repente Comprei a Senhor Espetro Aí surgiu a oportunidade Da Dona Maria Também Onde eu sou sócio Da Dona Maria Também Eu tenho um sócio Imagina que você também Queira chegar já Em número de lojas Cada vez maiores Maiores Mas eu sempre falo Que eu não quero pegar Outro negócio Mas aí Sei lá As coisas meio que aparecem Aí eu já fico louco Já fico Eu estou agora Com uma ideia aí Para o ano que vem Eu só não implantei Essa ideia ainda Porque Pessoal Eu vi uns comentários De voltar ao lockdown Então isso está me assustando Um pouco Sabe Esses comentários Que fazem Então está me assustando Senão eu já estaria Estartando já Mas Beto Eu não sei se eu consigo Acreditar no Fernando Porque Esse MBA Que ele fez nos Estados Unidos Ele acabou Tendo contato com lavanderia Abriu uma lavanderia Ele teve contato Com cosmético Ele teve vários outros Contatos que a gente não sabe Ele já prometeu Que não trabalharia com franquia E acabou voltando Então O Brasil precisa Que você continue sonhando Fernando Obrigado pela tua presença Foi muito legal a conversa Três Lagoas Tem que se orgulhar De uma pessoa Um Três Lagoense Que venceu Que tem vencido Que tem gerado sonho Para tanta gente Obrigado pela tua história Obrigado por estar aqui comigo Obrigado Eu que agradeço a oportunidade Eu estou muito feliz De estar aqui Deu certo Porque eu vim para votar Eu vim para fazer o meu dever Cívico E aí acabou que deu certo a agenda Então eu me sinto muito feliz E um prazer muito grande Ter te conhecido pessoalmente também Prazer o meu Obrigado Fernando Valeu Nosso RCN Negócios Fica por aqui Sábado que vem Tem um novo encontro com você Com mais um convidado especial Ao vivo às 11 horas Obrigado Até lá Participe da promoção O Churrascão na Obra Você que trabalha Na construção civil Envie Hashtag Churrascão Para o WhatsApp Três cinco zero nove Sete cinco zero zero E concorra A um churrasco Completo aí na obra As empresas Que você ouve A partir de agora Apoiam E acreditam Na sua cultura Cultura Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Apresenta a promoção Que vai fazer a diferença Na sua vida A maior promoção Que você já viu Caminhão de prêmios Caminhão De prêmios Tem muitos prêmios pra você Camabox Geladeira Ar-condicionado Fogão Micro-ondas Liquidificador Batedeira Jogo de mesa e cadeira Sanduícheira Televisão Micro-system com rádio FM E aí Vou ver a minha vida A maior promoção Que vai fazer a diferença É, a maior promoção Com o primeiro E aí Na sua casa Olha E aí E aí E aí